Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane do canal Mãe Mulher Empreendedora. Pra quem não sabe quem é novo aqui no canal, né, seja muito bem-vindo. Eu também sou consultora da Tupperware, né, eu sempre faço os pedidos, eu posto aqui no canal recebidos, né, da Tupperware. Além da Tupperware também, vendo, faço docinhos, né, docinhos pra festa, faço doces também revendo, brigadeiro, gourmet, juju gourmet. E muitas coisas eu faço aqui em casa pra gente ter uma renda, uma renda extra, não, uma renda fixa. Porque, que nem eu já expliquei aqui pra vocês, né, eu sempre fiz renda extra desde quando eu me entendo por gente. Na verdade, eu comecei a empreender muito nova, né, desde a primeira série, que é onde eu fazia pulseirinhas de miçanguinhos, vendia na escola pras meninas, roupinha de crochê pra Barbie vendia pras meninas. Depois eu comecei na segunda série a vender trufas pra minha tia, aí pão de mel também, pra minhas tias que fazia. Depois minha mãe começou a fazer, eu tinha uns 10 anos que ela começou a fazer doces e eu ajudava ela a fazer em casa. Também saía pra vender, assim, na escola, vendia pra minhas amigas. E nisso, assim, eu sempre fiz isso e só caiu a ficha pra mim, que, assim, era uma coisa que eu amava fazer, mexer com doces, com comida, quando eu me formei na faculdade de contabilidade, né. Então, assim, a gente faz umas coisas e a gente não percebe onde a gente tem um dom. E, assim, que é aquilo que a gente tem que fazer, né, exercer. Então, pra mim foi, assim, algo que eu fiz mesmo, depois que eu me formei em contabilidade, que eu saí do meu estágio, que eu estava fazendo estágio no banco, que eu vi que eu não queria, sabe, não ficar presa em empresas, mas, assim, eu sempre gostei de ver gente, de conversar, depois que eu tive esse período de estágio no banco, porque até então eu era muito retraída. Trabalhei 5 anos em empresa de comércio exterior e logística, então era só eu no meu quadrado. Então, assim, eu fechei muito pro mundo, assim, pras pessoas, eu era muito retraída. Então, quando eu fui pro banco, pra estágio, onde que a gente aprende a lidar com o atendimento ao público, faz vários cursos. Então, foi onde que eu me identifiquei, mas também ali foi onde que eu vi que eu não queria ter um cargo ali, sabe, aquela coisa, assim, porque ela tinha muita meta e algumas coisas passavam por cima dos meus princípios. Então, era uma coisa que eu não queria manchar, né, porque quando a gente tem uma ética e um princípio, que pra gente é o certo, é o correto, dependendo do que você vai fazer, se fere aquilo, é melhor você não fazer, é melhor você abrir mão. Sei que o salário lá era muito bom, os benefícios eram excelentes, gente, maravilhosos. Sinto muita falta dos benefícios e do salário, não vou negar pra vocês, mas tudo tem um tempo, né, na nossa vida. E foi, Deus me falou que não era bem por ali, que Ele queria que eu ficasse, né. Foi, assim, a realização de um sonho de criança, que era trabalhar no banco, então eu realizei e vi que não era bem ali que eu queria exercer, né, o que eu queria, tinha vontade, sabe. Eu me descobri, é que eu falo assim, tem gente que tem, tipo, 40 anos e não sabe ainda o que quer. Então, pra você saber o que você quer, você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que se aventurar, porque se você ficar sempre no mesmo buraco, você nunca vai saber o que você quer da sua vida, você nunca vai saber onde você quer chegar, onde você pode chegar, né. Que é uma frase que sempre todo mundo fala, né. Não adianta querer resultados diferentes, você sempre faz a mesma coisa. Então, nisso, eu sempre penso nessa frase, e eu acredito que eu peguei pra mim. E, assim, pelo menos todo lugar que eu passei, eu sei que eu fiz a diferença, porque eu levo uma frase bíblica comigo, que é, tudo que você for fazer, faça como se estivesse sendo para Deus, né. Então, tudo que eu faço, independente se é para homens ou pessoas, quando é para mim fazer, eu faço como se estivesse sendo para Deus, né. Porque Deus vai me recompensar. Se a pessoa, tipo, te humilha, te trata mal, não tem problema. Deus que vai te recompensar. O pior é que eu estou dormindo, não vou falar muito alto, não. Então, agora, aqui que eu vou mostrar pra vocês, como eu me organizo na planilha de vendas aqui, dos meus doces, tá bom? E da TAPOR também. Eu vou mostrar as duas planilhas, as planilhas de contas e as planilhas de vendas, como eu me organizo, tá bom? Vem comigo. No meu computador, sempre tem essa planilha de vendas, planilha de objetivos e contas. Então, vamos abrir primeiro a planilha de vendas. Ó, no Excel mesmo, eu fiz simples. Tem algumas formas. Tá vendo aqui, ó? Vendas TW, que é vendas TAPOR, doces, outubro, aí tem desde julho. Antes eu anotava no caderno, aí eu passei a colocar na planilha. Aqui, gente, eu coloco vendas de doce, outubro, aqui eu coloco a data, descrição, total das vendas que eu vendi, aí total da matéria-prima e meu lucro líquido. E aqui, da minha irmã, né? Quando eu pego o pão de mel dela, eu coloco aqui que eu tenho que pagar pra ela ou eu já paguei, depois eu vou pintando a... colorindo a planilha. Deste lado aqui, tem gastos de matéria-prima. Eu coloco sempre a data, o local onde eu comprei e o que eu comprei. Que nem agora de outubro, ó, eu comprei no Pontel, morangos e o valor, sabe? E aqui embaixo, mostra total de gastos, né? Que nada mais é que uma formulazinha de soma, ó. Tá vendo? Formulazinha de soma. Eu coloquei aqui. E aqui saldo MP, ou seja, o que tem disponível pra me engaçar com matéria-prima. Sempre, aqui, ó, aqui, né, a gente tá em outubro, mas em setembro, deixa eu ver isso aqui. Em setembro, teve um saldo dela aqui, tá vendo? Saldo de matéria-prima. Que sobrou, né, tudo que entrou e tudo que saiu. Ainda sobrou 644, e 59 de matéria-prima. Aí, eu venho aqui em outubro e jogo ele aqui em cima, tá vendo? Por quê? Porque sobrou, então eu vou acumulando com as outras. Em esse mês, a gente já teve essas vendas, que nem, ó, vendas de rua. Pra sair pra vender, eu vou colocando aqui. Sempre eu divido por 2, que nem aqui, eu dei 219,50. Matéria-prima e lucro. Porque eu sei que pode ser que o meu lucro seja bem maior que a minha matéria-prima. mas, eu sempre divido por 2. Por quê? Porque se eu precisar comprar forma de alumínio, alguma coisa pra investimento da minha empresa, digamos assim, eu vou ter, né, um valor a mais. Que nem aqui, ó, tem 967,64 de matéria-prima. Então, assim, eu posso ir comprando as coisas sem medo, sabe? Tipo assim, ah, não vai dar, não vai sobrar. Então, assim que eu me organizei, melhor. Aí, aqui são, tipo assim, as encomendas as pessoas comprou. Quando tem em NC, é encomenda, né, que eu vou colocando aqui. As demais vendas de rua, sempre vendas de rua, porque eu anoto tudo que eu levei naquele dia, que nem eu falei pra vocês no vídeo anteriores. Tudo que eu vendi certinho. Caso eu tenha dado desconto também, eu anoto. E aí, quando o final das vendas, né, quando eu tô vindo embora, eu já somo o tudinho que eu vendi. Tudo, por exemplo, que eu devo pra minha irmã, que eu peguei, por exemplo, 20 pão de mel, 30 pão de mel. Aí, eu vou colocando aqui os valores que eu tô devendo pra ela. E aí, eu divido, né, o que eu vendi, tirando o da minha irmã, divido por dois e coloco aqui. Aí, quando eu vendo o pão de mel da minha irmã, aí tem o lucro em cima do pão de mel dela. Só que não entra na matéria-prima. Só entra aqui no lucro, porque é como se fosse uma venda a mais, entendeu? Então, essa é a minha planilha de vendas de doces. Da Tapware, eu só vou anotando aqui conforme vai tendo os... os... Por exemplo, essa planilha aqui é da Tapware, mas também aqui tem fiados doces, tá vendo? Até tal data, quantos que eu tenho pra receber ainda. Na verdade, tem que alterar essa data aqui que até ontem. Ó, aí, aqui, todas as pessoas que estão me devendo, as que já apagaram, eu vou apagando. Aí, tem também uma formulazinha de soma aqui, tá vendo? Soma. E aí, fica esse total. Por que acontece? Esse total aqui vai jogar lá na planilha de contas minhas pra me saber quantos que eu preciso correr pra poder pagar as contas. Então, assim, pra vocês que estão fazendo o começo dos doces agora, faça assim uma planilha assim que já vai te ajudar muito, porque na correria a gente ficar anotando depois pra somar é mais complicado. Já o Excel ajuda muito porque a gente já se organiza, né, tudo e ele já te dá o resultado. Que nem agora em outubro, graças a Deus, de vendas, a gente já vendeu 993 reais em doces. E de lucro eu obtive já 481,50 de lucro. Então, é assim que eu tô fazendo, né, aqui, tem pontel, creme de leite, aí hoje também minha irmã vai comprar mais leite com esse creme de leite que os meus acabou. Aí eu coloco aqui, ela foi no atacadão. Coloco aqui e aí vai aparecer aqui um total de gastos depois vai ter o saldo que me restar de matéria-prima pra eu poder repor, né, pra fazer os doces. Então, essa aqui é a planilha de vendas e agora eu venho com a planilha de objetivos e contas. Metas eu coloco aqui, mas ninguém precisa ficar sorrindo as minhas metas. Metas financeiras, né, gente? E aqui é a de contas, gente. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas assim, é, tem bastante conta pra pagar, né? Todo mundo tem conta pra pagar, né? Pelo amor de Deus. Aqui eu coloco gastos fixos e doces. Tudo que tá naquela planilha que eu tenho pra receber da Tapu Air, sabe, naquela abinha, eu joguei uma fórmula aqui, se você pôr um igual, é muito simples, pra pegar de uma planilha e outra, você coloca um igual, vai lá na outra planilha, ó, planilha de vendas, na abinha de vendas e coloca, e seleciona aqui e dá um Enter. Aí, tudo que tá lá volta pra cá, tá vendo? Então, essa planilha de gastos minha já puxa o que eu tenho pra receber. Que legal, né, gente? Então, aí tem ganhos fixos, por exemplo, salário do meu esposo, essas que vem aqui em gastos fixos. Aí, aqui eu coloquei PIS, RIC, essas coisas, geralmente eu sempre altero, porque cada mês é muda, né? Como teve em setembro, teve o PIS, aí entrou aqui o PIS, agora esse mês não sei se vai ter, não tem mais PIS, né, gente? Agora não tem, tem só renda resta de doce mesmo pra gente fazer. Aí ele soma tudo, e aí tem também o total, e soma tudo pra mim, tudo que, que é a altura de dinheiro. E aqui tem todas as contas que a gente paga, é, tudo, né? O terreno também que a gente tá pagando agora, aí eu coloquei uma meta de poupança, só vamos ver se a gente consegue poupar. E aí, conforme eu vou pagando, eu vou pintando de cinza, e as que tem a pagar, eu deixo em branco, depois eu vou pagando. Aí ele soma tudinho aqui, tá vendo? Aí tem cartão, tem as contas, todas. E os gastos extras que eu coloquei pra vocês de comida, tipo assim, que é 300 reais, que agora é o nosso objetivo, comida, ou se precisar sair alguma coisa, 300 reais no total. Entra aqui, gastos extras, comidas, etc. Porque cada mês é um mês, né, gente? Que nem o mês de setembro, foi um absurdo, gente. Gastamos 1.401 só com essas coisas. Provavelmente, aqui entra também comida, lanches fora de casa, pizzas, essas coisas. Por isso que a gente reduziu, porque é muita coisa, 1.400 reais é muita coisa, e tá fora da nossa realidade financeira, que eu até falei pro meu esposo, gente, a gente gastou, a gente recebeu, e gastou 4.478,56, e eu falo assim, foi milagre de Deus, porque a nossa renda, nossa realidade, renda mesmo fixa, é de 1.100 reais, né? Não ligo de falar valores aqui, porque eu acho que tem gente também que passa nessa situação que eu, muitas vezes as pessoas gastam mais do que ganham, e o problema não é o quanto você gasta, mas sim o quanto você ganha. Não, é ao contrário. Não é o que você ganha, sim o que você gasta. Então, a gente tá tentando equilibrar o orçamento assim, né, gente? Então, quando eu vejo essa planilha, o que eu falo pra vocês? Aqui, ou seja, o saldo tá negativo, o saldo final do mês. Então, eu sei que eu tenho que correr atrás, fazer mais doce, fazer mais renda extra, e receber, né, no caso, 544,81, que tá faltando aqui em outubro. Em novembro, tem pouca conta parcelada, tipo, pra receber, por exemplo, da TAPOR. então, já tem mil e setecentos e pouco pra pagar a mais do que o nosso orçamento. Infelizmente, é a realidade atual da nossa vida. Mas, o que acontece? Aqui também entra, por exemplo, quando eu faço os pedidos da TAPOR, entra aqui também, sabe? Então, eu coloco aqui, só que aí eu ainda não atualizei aqui, com o que eu tenho pra receber agora em novembro. Mas, provavelmente, vai baixar esse saldo negativo aqui. Graças a Deus, Deus tem suprindo nossas necessidades, a gente tem batalhado muito, né? Eu falo assim, que Deus ajuda quem cedo madruga, essa frase é de Deus mesmo, porque Deus tem nos abençoado, a gente tem batalhado aí. É como vocês sabem, a gente tá em obra, pedreiro, casa, tá gastando bastante. Então, em janeiro, já começa a ter um orçamento mais equilibrado, que a minha meta é, tô assistindo muito o canal da Ana Boc, pra quem não conhece, que é um canal minimalista. Então, eu tô tentando adotar algumas coisas pra minha vida, que eu sei que tem me ajudado bastante já, que nem a desentulhar as coisas que tem parado em casa, que dá pra fazer uma renda extra também. Muitas dessas rendas extras aqui de cima foram rendas extras que eu vendi alguma coisa aqui de casa que tava parada, roupa, sapato, eletrodoméstico, alguma coisa assim, entendeu? E a gente tá tentando montar um equilíbrio. Então, meu objetivo qual é? É conseguir sobreviver com mil e duzentos reais, que é os ganhos fixos. E a renda extra só, que nem eu falei pra vocês, a renda extra dos doces, tudo, é só pra construção da casa. E depois que termina a construção da casa, em nome de Jesus, começar a investir, né, gente? Porque a gente precisa, assim, de uma reserva de emergência. mas, infelizmente, no momento não deu pra tá fazendo, né, mas eu pretendo fazer isso no futuro. Então, é isso. Aí, sempre salvar, ele dá esses errozinhos, mas aí salva tudo, as planilhas. Ó. Então, é isso, gente. Não é muito difícil, é só você ter um Excel e usar a formulazinha de soma só. Então, é muito simples. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado alguém aí que tá precisando, né, se organizar na vida financeira, nas fórmulas, no Excel. Eu assisto muito a Nath Arcuri, né, que é do Me Poupe, tento pegar muitas dicas com ela, mas eu falo, assim, que eu tenho que adotar as dicas delas da minha realidade. No momento, eu não consigo, não me vejo investindo ainda em... Não fala? Em coisas que podem ter riscos, né? Eu já sofri muito com isso. Eu investi um tempo atrás um dinheiro no Bitcoin, né? Tava febre esse Bitcoin. E eu fui fraudada, né? Fraudada, assim. Não teve retorno nenhum. Eu perdi meu dinheiro. Eu perdi, eu acho que fui 900 reais. Muita gente fala, 900 reais não é nada, mas pra mim, gente, é um salário. Então, pra mim, era muita coisa. Então, eu parei de investir nessas coisas. Prefiro deixar lá na poupança se precisar investir, guardar dinheiro, né? Eu sempre faço um cálculo que, assim, se a gente conseguisse juntar mil reais por mês durante 25 anos na taxa da poupança, né? Tava 0,6. Agora já abaixou pra 0,4. Mas se fosse a 0,6, nesse período, a gente ia ter mais ou menos 600 mil acumulado, né? E poderia sobreviver, né? Ter uma aposentadoria e sobreviver com juros. Então, meu objetivo ainda, se Deus quiser, é atingir isso, né? Mas ainda tá fora da realidade. Porque no país que a gente vive, é muito, sim, em constância. Principalmente os impostos, os juros. Cada vez que você vai no mercado, as coisas estão mais caras. E pra uma família que tem casal e um filho, é bem complicado, gente. Eu achava que era mais fácil, mas não é, não. É bem mais difícil. Mesmo quando eu ganhava bem, parecia, assim, hoje que eu ganho menos do que eu ganhava bem, eu falo que hoje o dinheiro rende mais do que quando eu trabalhava que nem camelo e ganhava mais, mas, porém, não rendia dinheiro. Então, eu me organizando, trabalhando em casa, eu sei o que eu preciso de, por exemplo, essa semana eu meio que precisei resolver uma coisa, fiquei doente, a semana que vem eu tenho que correr o dobro pra poder organizar as nossas vidas financeiras. É assim que eu tenho, né, faz um ano, mais ou menos, que a gente tá nessa rotina desde quando o Arthur nasceu. Graças a Deus tem dado certo. Porque eu penso assim, se não tá dando, você precisa fazer uma renda extra. Agora, se tá dando, tá dando uma folguinha, tá dando pra poupar, então, fica de boa, entendeu? Espero muito ter ajudado vocês. Se vocês têm dicas, né, de como economizar no orçamento doméstico ou como vocês fazem aí pra se organizar, né, financeiramente nos doces, na economia da sua casa, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ouvir vocês, tá bom? Então é isso. Beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.